O que? Começando o vlog de novo, você falando que o Porsche é barato. O Porsche é barato. Ah, mano, um show nosso a gente compra, caralho. Então, gente, a gente tá indo lá pro Barueri agora. É isso aí, tamo na jornada aí do caminho. Ainda tamo pegando as coisas aí do estilo do show pra poder se preparar, pra fazer um puta show foda lá pra vocês. A galera do interior lá, um show de Barueri. Vamos colar em peso, isso aí. É nozes. Chegamos, esse é o Romulo, esse é o Yata. E aí, é isso aí. Olá, gente. Tá legal, como foi o estilo da casa? Cara, cheguei bem no final. Mas foi divertido tocar de novo. De nada, tá? Não tomo antes do show. E nem antes que diga. Cheguei viva, quase matei todo mundo lá atrás, mas não morreu. Então tá bom. Sobrevivemos! Só vou entregar, só vou entregar, só vou entregar se vocês bateriam mais palmas. Vocês estão muito devagar. E o terceiro colocado foi para a nossa samurai, que eu esqueci o nome da personagem. É, tem que chegar. Cara, hoje tá quente. Quer dizer, esteve quente, né, porque agora vocês vão assistir e já não vai ser mais hoje. É um evento mais curto que eu já toquei. Pelo menos a gente não tocou o DR dessa vez. Isso é triste, isso é triste. Eu devia ter tocado. Essa ia ser a surpresa final se não tivesse sido cortado o show no mesmo. Se me lembrasse. É que tivemos um pequeno problema de horário aqui, por causa do prédio em frente que começaram a reclamar. É, as duas da tarde eles queriam que desligassem, porque... Só detalhe, a gente pode tocar legalmente aqui e continuando sem a gente quiser. É verdade, dentro da lei isso. Mas vizinho é... Todo vizinho é... Só adolescente, adolescente, vizinho tem que acabar. Mas você sabe que isso é vizinho de algum vizinho, né? De alguém. Não, porque minha casa da esquerda, tipo, literalmente, a pessoa que morava lá faleceu, enquanto o vizinho do outro lado é uma bruxa filha da puta. Ah, mas deixa de ser vizinho, porra. Mas você fala que todo adolescente tem que acabar e toda adolescente que eu vou passar de DR, tem que acabar? Aí é outra história. Aí é outra adolescente, né? É outra adolescente. É igual otaku, todo otaku tem que acabar, a menos se esse é otaku... Gostar de arigatões. Não, realmente acabou. Mas se ele gostar de arigatões, ele é um otaku diferente. Quem gosta de arigatões é igual que gosta de UTR, é burro. Primeiro. Mas não tão burro quantos membros havam isso. Na verdade não é burro isso, é memória. Não, é burro mesmo. Como eu tirei zero em todas as provas de física no meu ensino médio. Como você passou? Eu tirava 10 dormindo. Ué, como você passou? É a única matéria que eu fiquei de recuperação até o final. O resto eu passei. A única coisa que eu precisava de recuperação era depois que eu dava PT. Não, pera. Esse foi baroeirinho. Cadê? Eu tenho tudo bom. Vamos aproveitar e tirar foto da bunda aqui. Ah, vou apagar também. Show, foi fácil. Seria sido melhor se tivesse sido mais comprido? Seria. Seria. E quem ia ser mais comprido seria sido mais... Mais melhor? Bom, é melhor. Eu falo mais legal, mesmo. Mesma coisa. Por favor. Isso aí. Resumindo, fiquem atentos aos nossos próximos shows que por mais que esse aqui tenha sido curto, o outro vai ter o dobro. Vocês pediram 15 e vamos dar 30. É tiro. Alalalalalala.